Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora E este é o Salvador Martim é original, não como o outro que ouvimos às leituras. É verdade, esse é genérico, mais barato e com efeitos diferentes. Fazemos um ano de equipa e eu queria recordar aqui hoje a minha primeira crónica que foi sobre o Hulk, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, que trocou a mulher pela sobrinha da mulher. Vamos passar a repetição, é isso? Não, não. Vamos revisitar, ou seja, todos os anos temos esta tradição. Muito bem. Quer ver como é que está este caso? Muito bem. Bom, e quem me chamou a atenção para isto foi o Luís Franco Bates, que me mandou um vídeo de setembro de 2020 do Hulk a fazer um directo de 45 minutos sobre o caso, que eu vi praticamente na íntegra. 45 minutos é só uma parte, na falta da segunda parte. E eu também vi na íntegra. É sério? 45 minutos? Vocês têm muito tempo livre. Eu não tenho filhos, o Salvador não sei qual é a desculpa dele. Finge que não tem, Salvador, finge que não tem. E o que eu posso-vos dizer é que devíamos mudar o nome do Incrível Hulk para o Incrível como o Hulk está deprimido. Então ele estava tipo manga à cava, com umas olheiras até ao queixo e vê-se que tinha que falar. Tinha que falar. Coitado. Tinha que falar. Há um ano nós recordámos aqui algumas coisas sobre este caso. A primeira é evidente, é que não se come o tio. A segunda é que julgar o Hulk antes de ver a sobrinha também é fácil. Pois é, pois é. Portanto, documentem-se para fazer este caso. É preciso ser forte. Agora, o directo estava de manga à cava preta, num quarto completamente desarrumado. Ele nem desligou o ar-condicionado para fazer o directo, mas também a vida dele está a arder e percebe-se. E o quarto dele estava cheio de roupa de menhão espalhada. Portanto, a sobrinha interrompeu a sua educação. Portanto, nem sabe porque não se pode comer o tio, nem arrumar roupa espalhada. E eu senti, eu estava com o Hulk, vou dar aqui a minha opinião, eu te comentei muito sobre este caso. Eu estou um bocadinho com o Hulk, acho que há de ter a narrativa dela, que eu também li, mas eu sinto que era um homem a falar a verdade. Até eu acho que era giro sujeitar o Hulk à máquina da verdade, só que eu acho que a máquina ia ter dificuldades em dizer se era verdade ou mentira, porque eu acho que a máquina da verdade, acima de tudo, ia ficar chitada. Ah, também? Porque uma coisa é dizer se é verdade ou mentira, outra é estar no enredo do porno ab. A própria máquina não é de ferro, percebes? Um homem que troca a mulher pela sobrinha da mulher, a máquina ia ficar chitada. E ele está lá em cima sempre, sempre lá em cima. Mas ele está triste ou não? Ainda não percebi. Ele está tristíssimo. Está revoltado. Primeiro, há aqui várias coisas. Uma coisa estranha também em relação a ele é que ele durante o direto está sempre a repetir o nome dos filhos. Quase como é dizer, estão a ver que eu ainda sei o nome dos meus filhos? Está sempre a dizer assim, Tiago, e Alice, e Alice disse pai e filho de ventos, e numera o nome dos filhos. Depois ele no próprio Instagram... Ah, no Instagram dele a descrição tem o nome dos filhos. Acaba de dizer, eu sou um ganda pai, está aqui os nomes dos outros, eu não tenho. Diz o nome dos filhos e diz casado com o símbolo de anel. Eu li aquilo, fiz outra leitura que é, casou com outra maluca. Não é? Quando um homem é obrigado a pôr casado e um anel, ui. Ah pá, para apresentar outras malucas. Ou achas que ela é que o obriga a pôr aqui uma coisa? O obriga, ele é outra maluca. A sobrinha. É, está no sangue. Onde é que eu ia agora? Ah, usava uma técnica muito engraçada que era, ele quer dizer coisas, mas diz que não vai dizer, mas diz a mesma. Que é, ele dizia, Ian, eu sei onde é que você trabalhava, você sabe onde é que você trabalhava, mas eu não vou dizer por causa dos meus filhos. Foi, já está a dizer tudo. Está a dizer tudo, não é? Isto é o mesmo do que eu agora, por exemplo, podia dizer, que devia ser aumentado na RFM, mas não vou dizer. Claro. Estás a perceber? Está não digas, fica-te mal. Fica-me mal estar aqui a dizer. Fica-te mal. Depois ele faz grandes acusações, ele acusa a Irã, que é a mulher dele, de estar feita com o Claudio Ramos lá do sítio, que é o Déu Dias, porque ele diz que o Déu Dias é que escreveu a carta dela, que ela escreveu um texto todo bonitão. Porque ela não tinha jeito para escrever aquilo, não é? Não tinha. Mas cá em Portugal não era fácil fazer, porque se alguém fizesse com o Claudio Ramos, eu acho que o Claudio Ramos é tão egocêntrico que assinava mesmo eu, o Claudio. O Déu Dias foi mais discreto e não assinou. Depois há várias amigas que vão comentar o post da mulher a dizer monstro. E ele disse que essas amigas que vão comentar monstro eram amigas que se atiravam a ele. São chamadas pega-monstro. Amiga da mulher. É verdade. Isto é como eu, por exemplo, o Salvador, ah, o Salvador é um monstro, o Salvador não é bonito, o Salvador devia meter extensores nos olhos, mas depois as amigas de mulher todas me querem. Esta é que é a verdade. E ele convida a Irã, a mulher dele, convida a Irã, a ex-mulher, falou que estou sempre a dizer a mulher. É verdade. Porque está muito presente, aquela mulher não se sai. A mulher é Camila, não é? A sobrinha é Camila. A mulher é Camila e a ex-mulher é Irã. E ele convida ela a dar a cara. Está sempre a fazer, eu estou aqui a dar a cara, não faz-te isto tão bonito, dá-te-o a cara. Portanto, eu acho que era muito interessante haver uma espécie de bicho que mexe, deste caso, com os vários personagens, não é? A Irã, a Camila, o Déu Dias, o João Quadros também para apimentar. Guarda-partilhada, ficou guarda-partilhada, aí ficou tudo resolvido. Agora, houve aquela questão do património e ele deu metade à mulher. Já disse. Metade à mulher e eu acho isto justo, porque muitas vezes, às vezes, eu isso não concordo com ele, ele diz que foi ele que construiu tudo, isso eu não concordo. Conhece sempre esta história nos jogadores de futebol. Uma mulher nos jogadores de futebol, está casada com ele de 10 anos, acompanha a carreira, faz parte também do... Claro, como é óbvio. Eu acho que há ali uma divisão. Ajuda a construção. É uma equipa, claro. Agora, se eu me separar, não fui eu que disse isto, hein? Esta voz foi o Tiago Aldeia. Fica a registrar. As pessoas confundem-me com o Tiago Aldeia, foi eu que disse. Agora, a questão é esta. Vale a pena trocar a nossa mulher pela sobrinha dela? Pensem nisto. Pois, pensem nas vossas mulheres e nas sobrinhas que elas têm. Então façam-me rápido. Exato. Muito pequeninas ainda. Epá, olha, eu não quero pagar para ver. É a minha conclusão final. Pronto. Eu não quero pagar para ver. Não sei o que dizer em relação a isso. Não se metam nisto. Não rende. A vida dele está... Pá, o que ele passou, não rende. Não justifica, não é? Não vão ao quarto. Não, o melhor é, se vocês não gostam de vossas mulheres, separam-se, fazem um luto um, dois anos, sem pouso, sem nada e depois outra mulher. Não troquem por sobrinhas. Mas nunca há sobrinha. Outra mulher, mas nunca há sobrinha. É pá, nunca há sobrinha. Mas tu começaste por dizer que não julguem antes de ver a sobrinha. Não. Vejo. Isto é muito confuso. Parece que se calhar é pá. Isto é muito confuso. Pá, já percebi. Mas é para um one shot e não se pode saber. Não basta uma relação. Assim é que se percebe. A lição por trás da conversa de Salvador. Foi stand-up na hora com o monogâmico Salvador Martinha. Sempre monogâmico. Sempre.